Ae, 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 ae Ae, 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 ae Amigo Jorge Bem, tá tudo bem Alô Gilberto Gil, falou Brasil Aquele abraço que você mandou, pro Brasil marcou E não me denho bem fez carnaval, com seu país tropical Amigo Jorge bem, tá tudo bem Alô Gilberto Gil, falou Brasil Aquele abraço que você mandou, pro Brasil marcou E não me dei o bem, fez carnaval com seu país tropical Ae, 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 a Ai, ai, oh, tu sabe como é isso tão legal Ai, ai, oh, tu sabe como é isso tão legal Oh, ai, ai, oh, tu sabe como é isso tão legal Oh, ai, ai, oh, tu sabe como é isso tão legal Oh, ai, ai, oh, tu sabe como é isso tão legal Oh, ai, ai, oh, tu sabe como é isso tão legal